Música Boas pessoal, sou o Sercaso e estamos aqui na volta para mais um vídeo Um vlog, bonito Mas este vlog como vocês viram no título No título agora está tudo em baixo Pronto, antes era mais assim, mais bonito Não sei, na minha opinião estava o título lá em cima Estava o like ali Os comentários eram assim mais deste lado Mas agora não Agora é tudo lá em baixo Tudo lá empurrado, tudo lá para baixo E o vídeo lá para cima Assim mesmo na ponta de cima, o vídeo E tudo empurrado lá para baixo É, mas não é isso que eu vim cá falar Até porque isso já está assim há bastante tempo Lembrei-me só de falar disso Peço desculpa Bem pessoal, o que é que nós vamos falar neste vídeo E neste vídeo, como vocês já viram no título outra vez Já repetiro outra vez Vamos a falar Vamos a falar Vamos falar De atualizações no canal E de novas séries que vêm aí pessoal Que eu estou com elas aqui Não é nisto É na cabeça mesmo Não é nisto que estou a tapar agora a cabeça Porque eu estou a tapar a cabeça Porque tenho o cabelo muito despenteado Mais ou menos vá E é porque está muito grande E não me está a precisar cortá-lo Não E atualizações no canal Basicamente vamos continuar com a era do futuro Muito provavelmente vai haver Livestreams Uma por semana Talvez Se tudo correr bem Se eu conseguir Vai haver uma por semana Da era do futuro Vão haver Acho que são só 3 vídeos por semana Da era do futuro Eu sempre escolho Mais ou menos os dias Os que me apetece colocar nessa semana Costuma ser Ou terça, quinta e sábado O problema é que terça, quinta e sábado Não Costuma ser terça, quinta e domingo Com live no sábado Ou live no domingo E vídeo no sábado Ou então Quarta, sexta e domingo Com live no sábado Ou quarta, sexta e sábado Com live no domingo Dependendo muito Depende muito disso E as lives podem não ser sempre Da era do futuro Pode haver lives também De minigames Pode haver lives também De estar a falar só com vocês E responder perguntas Porque o canal já está quase Com 200 mil inscritos Pessoal Deem aí um especial Eu não fiz um especial De 100 mil inscritos Porque na altura Eu fiquei sem PC E foi mesmo na altura Em que eu estava a começar A preparar o vídeo especial Dos 100 mil inscritos Que fiquei sem PC E estive A saltar de PC Sem PC E de peça em peça Para poder conseguir gravar Para vocês E acabei por não conseguir Fazer o especial de 100 mil Mas O mesmo especial Que eu ia fazer Para os 100 mil Vou fazê-lo ainda melhor Para os 200 mil Portanto será um mega especial De 100 mil E de 200 mil inscritos Das duas marcas Até porque A marca de 100 mil inscritos É uma marca espetacular Uma marca Que marca muito o canal É um número espetacular E 200 mil É o dobro Portanto ainda é melhor Então Irei fazer O especial De 100 mil A 200 mil inscritos Assim que atingir a marca De 100 mil E 200 mil inscritos E Seguinte O que eu estava a explicar? Ah A era do futuro Então Será Esses dias Que eu acabei de explicar E A live Poderá ser Da era do futuro Poderá ser A tirar A fazer perguntas E respostas A falar só com vocês Como convidados Na live Não sei Seja quem for Qualquer coisa Mas isto é No geral As lives que vão ser No geral E pode ser lives De minigames Ou survival games Ou coisas assim Minhas survival games Agora correm-me todos Muito mal Porque eu Há muito tempo Que não jogo É E sou muito nulo Eu já era nulo Mas agora sou mais nulo Porque tenho muito tempo Que não jogo Posso fazer lives De outros jogos Também E isso vai ser Outro ponto Aqui do vídeo E é basicamente Em relação a lives Está dito Os restantes dias Normais Sem ser da era do futuro Que é a série principal Do canal Assim como Acaba por ser Uma das séries principais Em quase todos os canais De onde está Neste momento Daqueles que estão A participar Os restantes dias Como é óbvio Vocês sabem Que eu coloco vídeos Todos os dias No dia da live Eu acabo por colocar vídeo E depois live stream E o vídeo avisar Da live stream E também Nesses dias Irei colocar vídeos Como por exemplo Outros vídeos de Minecraft Minigames Ou coisas assim De género Eu ainda divirto-me A jogar minigames Alguns minigames Não todos Por exemplo Hide and Seek TNT Run Ghostcraft Minerware Etc Esses minigames Assim eu divirto-me Bastante E não é Ghostcraft É Ghost Run Eu acabo sempre Por me enganar o nome Não sei porquê Mas pronto E Seria jogar esses minigames Talvez survival games Muitos de vocês Me têm pedido survival games Mas eu vou ter de começar A jogar survival games Acompanhado No início Porque Eu estou péssimo Já tentei gravar Umas 3 ou 4 vezes Survival games Peço desculpa Não me odeiem Perco sempre No início Desculpem Não era a minha intenção E é isso Então Como agora tenho um PC Que É muito melhor Para eu poder trazer Outros jogos Posso trazer outros jogos Eu pretendo trazer outros jogos Eu quero que vocês me digam Nos comentários Não digam Traz Battlefield 4 Traz Cov Ghost Eu irei trazer Se trouxer Um desses FPS Vai ser Battlefield 4 E for quando eu o tiver Vou trazer quando eu tiver o jogo Porque eu não tenho jogo Neste momento Nenhum dos dois Pessoal Portanto Não digam esses dois jogos Mas Irei trazer vários outros jogos Eu até Posso colocar uma lista Na descrição Ou algo assim do género Para vocês verem Alguns dos jogos Que eu posso vir a trazer Mas o jogo Que eu vou trazer De certeza absoluta E vai ser uma nova série No canal Eu quero que vocês me digam Se acham Que vai ter Que vocês vão assistir Digam-me lá Se gostam da ideia Vai ser uma série A fazer Em cooperativo Em cooperativo Acho que é cooperativo Ou cooperativo Eu não sei como é que se diz Mas Peço desculpa Vou fazer Como é que é? Sniper Elite Nazi Zombie Army Com o WANT E com o Dark Frame Vou fazê-lo com eles dois Porque são os dois Que têm o jogo E os dois com quem Eu tenho jogado esse jogo Mais do que tudo Com o WANT E vai ser uma série A passar o cooperativo Todo As missões todas Do cooperativo Mas Editado Ou seja Com as partes mais engraçadas Com piadas pelo meio Coisas assim É um vídeo editado Vai ser vídeos editados Dessa série Não vai ser um vídeo De início a fim Sem nenhuma edição Só Fazer o vídeo e já está Não Vai ser um vídeo editado Com piadas E coisas assim Do género Depois vocês veem Portanto Se vocês mais ou menos Tirarem percebido a ideia Digam nos comentários O que é que vocês acham Disso Outra série Que é Uma das mais importantes Que eu pretendo começar Mas eu quero saber Primeiro a vossa opinião Se vocês querem E gostariam de assistir Uma série assim É Uma série chamada Vídeo Mistério É assim que se vai chamar a série E em que é que consiste A série Vídeo Mistério O que é que consiste A série Vídeo Mistério Eu não sei porque é que eu fiz isto Mas peço desculpa A série Vídeo Mistério Vai consistir Basicamente Simplesmente Em um vídeo Mistério Boa explicação Eu sou muito explicador Eu devia ir para professor Sou espetáculo Espetáculo A série Vídeo Mistério Vai ser Um vídeo Qualquer Qualquer De qualquer série Que esteja no canal Pode ser Eu vou colocar No título Vídeo Mistério Episódio 1 Vídeo Mistério Episódio 1 Na thumbnail Vai ser Vídeo Mistério Episódio 1 Em nenhuma parte Do vídeo Nem na descrição Nem nada Vai dar para ver Que vídeo é que é E em que é que basicamente Vai ser Qualquer série do canal Pode ser Pode estar nesse vídeo Mistério Ou seja Pode ser um vídeo bónus Da Era do Futuro Pode ser um vídeo De minigames Pode ser um vídeo De survival games Pode ser um vídeo De outra coisa que eu nunca tenha feito Pode ser um vídeo De outro jogo Pode ser um vídeo De vlog Qualquer coisa Que eu me lembre De fazer De qualquer série Que haja no canal Ou não Vai ser Um vídeo Mistério E vocês Vão me dizer agora Se gostariam Que houvesse Uma série assim E se achariam graça Aquilo de Epá Um vídeo Mistério E agora lá ver O que é que será O que é que será Que o Cásio se lembrou de fazer Para este episódio De vídeo Mistério Eu acho que tem a sua graça É uma coisa Misteriosa É uma coisa Misteriosa Hã? Eu vi um mistério Misteriosa Hã? Não? Peço desculpa Eu não sei porquê Eu estou sempre a pedir desculpa Meu povo É sério Eu peço tanta desculpa Porquê que eu peço tanta desculpa Não sei Não sei Peço desculpa E é isso Essas são as novas ideias Que eu tenho para o canal É uma série Cooperativa Com vídeos editados De Sniper Elite Nazi Zombie Army Com o Ant e o Dark Frame Se conseguir Gravar com os dois Se não vai ser só com o Ant Porque o Dark Anda muito ocupado Com trabalho E assim E com o Ant Vai ser mais fácil Para gravar Não sei se será só com o Ant Ou com o Ant e o Dark Frame A série do Vídeo Mistério Essa é uma das séries Mais importantes Que eu quero que vocês me digam Nos comentários O que é que vocês acham Dessas ideias Dessas duas ideias Que são as duas séries Que vão de certeza Começar no canal Mas eu quero saber As vossas ideias Porque se houver muitos Comentários negativos Se calhar não faça Espero que haja Comentários positivos Porque são duas ideias Que eu gostei bastante mesmo E assim finalmente Vou colocar outros vídeos De outros jogos No canal E etc E vai ser Depois o Vídeo Mistério Que é aquela coisa espetacular Foi uma ideia assim Do nada que me lembrei Não sei nem porquê Que eu me lembrei disso Não sei se alguém Já fez alguma vez disso Se alguém já teve Uma série assim Mas não sei Lembrei-me E acho que tem a sua graça Portanto Espero que vocês me digam Nos comentários Depois É os horários Basicamente Vocês acabaram por perceber Se não perceberam Voltem ao início do vídeo Porque eu não vou estar A explicar outra vez Senão vou fazer um vídeo De meia hora E é isso pessoal Acho que não tenho Muita mais coisa a explicar Ainda hoje Se tudo correr bem É capaz de haver uma live stream Se não for hoje É amanhã Portanto Fiquem atentos ao canal Porque se for hoje Vai aparecer um vídeo De aviso De live stream No canal Se não for hoje Vai aparecer um vídeo De aviso De live stream Amanhã E vai ser uma live stream Da era do futuro E não vai ser sozinho Portanto É isso pessoal Se gostaram Não se esqueçam Deixem um like Favoritem Se gostaram muito Pessoal Vamos chegar a uma meta De 3 mil likes Neste vídeo Eu sei que nós conseguimos Chegar aos 3 mil likes Facile-me 3 mil likes Fácil 3 mil likes É Está solo hoje Não? Então não está solo É E é isso pessoal Mais uma vez Espero que tenham gostado Comentem tudo o que eu vos pedi Preciso mesmo De ler estes comentários E de ter a certeza Se vou fazer Estas mudanças E estas novas coisas No canal Portanto Mais uma vez Espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem 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 Transcrição e Legendas por Query